Salve rapaziada, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, no vídeo de hoje vamos ver aqui as informações que o Vene Casagrande trouxe. O Tite confirma o time titular, o time que vai enfrentar a equipe do Santos, Everton Ribeiro e sua renovação aí que segue sendo um empecilho, né, aí entre Flamengo e Everton Ribeiro e também a renovação do Gabigol. Também vamos ver aqui a maior contratação, né, do Flamengo. Pode chegar de graça, um grande reforço aí a caminho do Flamengo, beleza? Mas antes eu já convido a vocês a estar se inscrevendo aqui no nosso canal Mengão News Oficial, deixando o like no vídeo, ativando o sininho de notificações. Vem comigo e bora pro vídeo! Volto a repetir, não tenho medo em falar isso. Ele pode voar no que vem com a camisa do Flamengo se ele renovar. Mas o Everton Ribeiro, na minha opinião, não tinha que renovar com o Flamengo. Na verdade, o Flamengo não tinha que renovar com o Everton Ribeiro. Se a gente cobra tanto uma mudança no elenco, sabe, uma reformulação no elenco, tinha que começar com o Everton Ribeiro. É um jogador extremamente caro na folha salarial do Flamengo, mas que não rende mais. Hoje, inclusive, é considerado reserva. Ele só foi titular na ausência do Arrascaeta. Com o Tite e com o São Paulo ele também não rende. O Everton Ribeiro não é mais o mesmo. Eu sei que é difícil alguns torcedores entenderem isso, mas essa é a verdade. Ah, mas por gratidão ele tem que ficar... Não, gente. Clube de futebol não é ONG. Não tem isso de gratidão. O Flamengo errou nessa de gratidão com o Diego Alves, com o Diego Ribas, com o Felipe Luiz. Então não pode errar novamente com a Everton Ribeiro, mas é a minha visão. E repito, você não é obrigado a concordar. Muito pelo contrário, vivemos numa democracia. Se você discordar, ótimo. É maravilhoso. Eu odeio quando todo mundo concorda comigo. A verdade é essa. Eu acho que tem que ter um debate. E, pelo menos, meus argumentos para defender a não renovação do Everton Ribeiro é essa. Ah, não sei o que eu. Beleza. Supondo aqui, tá, gente? Não é informação. Everton Ribeiro ganha um milhão. Everton Ribeiro, você vai aceitar ganhar 50% do valor? Ah, eu aceito, Flamengo. Então, beleza. Então você fica. Ah, não aceito não. Então vai embora. E é isso. Eu acho que o Flamengo tem que se impor nas negociações. O Flamengo dá muita coisa para esses jogadores. Dá estrutura, salário em dia, possibilidade de títulos na temporada, visibilidade. O Flamengo dá tudo. E eu acho que o Flamengo tem que se impor nas negociações. Sobretudo se tratando de um jogador com 34 anos que está em queda de rendimento e que é um jogador extremamente caro. Mas, beleza. Sobre a última declaração dele aqui, sonho de jogar no Flamengo, ele falou o seguinte. Alguns não vão admitir, tudo bem. Mas que sonho, sonho. É mais forte que a gente. Eu, por exemplo, estava sossegado em Dubai. Morava na beira da praia. Eu vinha jogando bem em um dos times mais tradicionais de lá, vencendo jogos no campeonato e com um contrato de quatro anos para cumprir. Essa equação, para mim, era o ideal de tranquilidade. Por que eu mudaria? Porque era o Flamengo me chamando. Pô, se entrou o Mengão na equação, o resultado vai ser outro. Não tem jeito. Beleza. Discurso lindo, maravilhoso. Mas mantenho a minha opinião em relação ao Everton Ribeiro, que tem 385 jogos com a camisa do Flamengo, 227 vitórias, 83 empates, 75 derrotas. 11 títulos conquistados, sendo 2 Libertadores, 2 Brasileiros, 1 Copa do Brasil, 2 Supercopas, 1 Recopa e 3 Cariocas. É uma história linda, maravilhosa. Mas eu acho que tem que ter um ponto final. Essa é a minha opinião. Pode comentar, fique à vontade aí. Se você pensa diferente, se você concorda, pode ficar à vontade. Para finalizarmos o vídeo, galera, vamos trazer informações do time que vai a campo para pegar o Santos nessa quarta-feira, 8 horas da noite, lá no estádio Marinha Garrincha. E a informação é justamente a que a gente trouxe no vídeo mais cedo. Ou seja, o Tite confirmou na atividade dessa terça-feira a informação que a gente trouxe em primeira mão. Luiz Araújo no time titular e o Gerson jogando recuado na vaga do Pulgar. E o Léo Pereira treinou normalmente. Agora o C6 bem. Ou seja, vai jogar ao lado do Fabrício Bruno, que retorna de suspensão. Lembrando, o Fabrício Bruno foi uma ausência muito sentida no jogo contra o Grêmio. Então, o provável time do Flamengo é... Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo de um lado, Bruno Henrique do outro e o Pedro centralizado. Então, o esquema, pelo que a gente está vendo, será uma espécie de 4-3-3. Gosto bastante, sobretudo se a gente levar em consideração que o Santos é um time que vai dar espaço para o Flamengo. A verdade é essa. E o Luiz Araújo vive um bom momento. Confesso para vocês que o Gerson recuado como segundo volante, já falei e volto a repetir, não me agrada tanto. Mas, por outro lado, a entrada do Luiz Araújo me agrada. Então, de repente, pode ser um equilíbrio aí. Estamos falando também de um aniversário extremamente fácil. A verdade é essa, gente. Sem hipocrisia, estamos falando de um Santos. É um dos piores Santos da história do clube. Se o Santos não for rebaixado nessa temporada, nunca mais será. Saudações, Rubro Negra! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Então é isso aí, rapaziada. O Veneca Zagranda aí, né? Trouxe essa informação sobre a renovação aí do Everton Ribeiro. Que nem ele falou, eu também sou totalmente de acordo. Se o Everton Ribeiro aceitar fazer essa redução salarial, dá para o Flamengo fazer essa renovação, né? Agora, ah não, eu quero manter o mesmo salário, eu quero dois anos de contrato. Infelizmente, eu acho que o Flamengo está na hora de começar essa reformulação e abrir mão aí desses seguintes jogadores, beleza? Mas já comente aqui também você que está aí do outro lado nos assistindo, a sua opinião. Deixa aí nos comentários que é muito importante se você também é a favor ou contra essa renovação aí do Everton Ribeiro no Flamengo, né? O Flamengo que vai enfrentar a equipe do Santos hoje. Uma equipe aí que dá para o Flamengo vencer de boa, né? Acredito que o Flamengo consegue controlar o jogo, ser o mandante aí, né? E tomar todas as ações, né? E conseguir essa vitória diante da equipe do Santos. Comente aqui também, pessoal, o seu placar para esse jogo. Vamos ver como é que está aí o seu palpite, né? Comente aí o placar para esse jogo entre Flamengo e Santos. Agora, boa informação que chegou para nós, pessoal. A torcida do Flamengo está muito bolada. Não é possível que isso aconteça. Douglas Costa é procurado. O atacante, com passagem por Bayern de Munique, Juventus e aqui no Brasil pelo Grêmio, tem atualizações rubro-negra. É isso mesmo. Douglas Costa aí, para quem não lembra, é um grande jogador aí, um canhotinho muito habilidoso e de velocidade. Vamos agora para a informação. A nação já está de olho no próximo duelo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O mais querido vai até Brasília enfrentar a equipe do Santos nesta quarta-feira, dia 1º de novembro, por não poder utilizar o Maracanã, enquanto a Conebol cuida do estado para a grande final entre Fluminense e Boca Juniors. Então, devido essa situação, descendo mais embaixo, Douglas Costa é sondado pelo Flamengo e a nação reclama. Uma parte aí não quer essa contratação. E já comente aqui também a sua opinião. Você é a favor ou contra Douglas Costa vestindo a camisa Domingão em 2024 com um futebol rápido? Bom, de dibble e de chute forte nos tempos da Europa, a fama de Douglas Costa mudou bastante ao retornar ao futebol brasileiro. Para além dos problemas físicos, o atacante deixou a equipe do Grêmio bem vaiado. Para quem não lembra, ele não conseguiu ter uma boa passagem com a camisa do Grêmio. O Imortal seria rebaixado na temporada em que Douglas Costa marcava sua festa de casamento, justamente na reta final do ano. Ao lado das comemorações que fez quando o Grêmio caiu, a imagem do atleta nunca mais foi a mesma no Brasil. É uma situação aí bem complicada. Isto tudo assusta a torcida do Flamengo, que não deseja contar com Douglas Costa, mesmo que numa transação sem custo, o jogador já teria feito sinal para retornar à Juventus. Mas a falta de oportunidade da Itália aumenta a chance do Douglas Costa voltar ao futebol brasileiro. Então, o Douglas Costa é sondado pela equipe do Flamengo. E já comente aqui, pessoal, se você gostaria de ver esse jogador vestindo a camisa do Flamengo na próxima temporada. Comente aqui, deixe a sua opinião que é muito importante. Essa aqui foi mais uma informação. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, já se inscreva no nosso canal Mengão News Oficial. E até os próximos vídeos. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.